Estamos no Vale do Jequidinhonha, uma das regiões mais pobres do país, formada por 51 municípios de Minas Gerais. Nossa investigação começa pela cidade de Minas Novas, onde 13% da população vive em condições de extrema pobreza. Rodamos por estradas de terra, cercadas por florestas de eucalipto, em busca de carvoarias que exploram mão de obra infantil. A gente está sendo acompanhado por um funcionário da fazenda, aqui em uma fazenda particular, onde eles produzem carvão para uma grande indústria aqui da região. Tem um senhor que está de moto na nossa frente. A gente vai acompanhá-lo até chegar à carvoaria, porque dizem que tem crianças trabalhando nessa carvoaria aqui também. No meio do caminho, a indicação de um funcionário, paramos na casa do dono de uma carvoaria. Eu nem gosto de divulgar esse trabalho meu não, porque até então é um trabalho clandestino. Sem saber que é gravado, o homem diz que contrata menores de idade. Você não tem criança não, né? Adolescente, não trabalha para você não, né? Trabalha. Trabalha, adolescente também? Que idade? Adolescente, de menor, outro trabalho. Depois de uma boa conversa, nós o convencemos a mostrar os fornos clandestinos onde trabalha. Em frente à câmera agora, ele nega o que tinha acabado de dizer. Não, até então eu não gosto de pegar gente menor não, porque talvez pode parar na escola deles, né? William admite, entretanto, que contratar menores é bem mais lucrativo. Se hoje, em média, o dia normal tá 40 reais, você consegue com um adolescente até por 20 reais aí. De acordo com o Conselho Tutelar da cidade, a última denúncia de trabalho infantil em Carvoarias aconteceu em 2014. Mas a rodar mais alguns quilômetros, encontramos o que as autoridades não conseguem enxergar. Jean tem 15 anos. É um ano que ele trabalha em Carvoaria. Toda semana tem serviço? Tem. O garoto ganha 10 reais por dia para barrelar os fornos. Mistura a terra com água e usa a massa de barro para tapar os buracos da estrutura do forno. Esse daqui é o primeiro que você tá fazendo hoje, né? É. Demora o quê? Uma hora, duas horas? Duas. Você estuda? Estudo. Estuda que horas? De manhã. Isso aqui hoje é como criar, né? Ele é prejudicial ao desenvolvimento físico e psicológico dessa criança. Existem determinadas atividades que só podem ser feitas e conexões que são feitas na nossa cabeça, nos neurônios, que só acontecem numa determinada fase da vida. Se você não faz isso da maneira correta, você não consegue depois fazer esse estímulo. Auditora Maria Nova Dantas tem muita experiência nesse assunto. Ela já libertou centenas de crianças e adolescentes em condições desumanas de trabalho nos 20 anos e que luta contra a exploração infantil. Eu encontrei criança que não sabia cantar nem parabéns pra você. Não sabia que dia tinha nascido, nem o que significava essa música. Eu tive que ensinar pra criança, mas ela não conseguiu nem repetir. Durante nossa investigação, encontramos dezenas de trabalhadores que, assim como Jean, também começaram a ganhar a vida em frente aos fornos quentes das carvoarias clandestinas, quando eram ainda adolescentes. Vocês começaram com quantos anos? Brunes e Simbal são primos. Os dois têm 24 anos e trabalham juntos nesta carvoaria. Você gostaria de continuar trabalhando ali no carvão ou não? Não. Você gostaria de fazer faculdade de quê? Como eu sou do que fazer de educação física. Enquanto não realiza esse sonho, precisa continuar no serviço para garantir os 800 reais mensais que o ajudam a sobreviver. Olha, esse é o procedimento. Depois que a madeira é colocada na porta aqui do forno, eles entram pra poder puxar e empilhar toda a madeira da forma correta num monte só, bem aqui no canto. e aos poucos eles vão enchendo tudo o que tem aqui, todo o espaço vai sendo preenchido com a madeira para depois o fogo ser aceso. Após encher o forno, o outro trabalhador fecha a entrada com tijolos e barro. A madeira vai ficar lá dentro durante cinco dias. Três com fogo aceso e outros dois até esfriar. Esse carvão nós entregamos para os caminhoneiros. Nós não temos, então, assim, uma origem para onde vai o carvão, não. E ele leva com nota, não? Não, sai daqui sem nota. O carvão é vendido sem nota porque a madeira usada também não tem procedência definida. Os carvoeiros da região pegam resíduos das árvores e são derrubadas pelas grandes empresas que plantam florestas de eucalipto. Hoje em dia, o que nos sustenta é os resíduos da empresa, das empresas grandes. Eles vêm, colhem o material alinhoso que é aproveitado para eles, e os resíduos pegam e sobem e nos aproveitam. É o nosso sustento. No meio do vale da pobreza, o sustento só é garantido de forma ilegal. Mas para quem está nesse negócio há anos, a única esperança é que os filhos não sigam o mesmo caminho dos pais. Eu brinco com eles direto, é o negócio de estudar, estudar para não ficar igual eu, né? Porque se eu fosse estudado, eu não estava mexendo com isso aqui. Eu estava com um outro serviço também. E aí